Salve, salve! Beleza, hein? Eis aqui na área Hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui com os caras da marca Colou aqui o Damascena, Léo Cordeiro, Jean Santos e Vitor Nascimento A gente vai fazer uma brincadeira aqui com eles Vou falar umas manobras aqui que eu sei que eles acertam, mas não com frequência Eles vão ter três tentativas para acertar e quem acertar leva vintinho Beleza? Eu tenho umas manobras aqui que eu sei que eles conseguem Mas não tem aquela constância Vamos ver se eles acertam aí, três tentativas, beleza? E aí? E aí, como vai ser? Salve! Manobrinha fez de acertar, levar um troquinho para casa Mas eu escolhi as manobras mais difíceis de acertar, mano Quem começa? Quem quer começar? Pô, cabaleirão eu acho que não tem ninguém Acho que é por ordem de idade, os mais novos começam Então vai, Vitor Já era, já era, já era Então, Vitor Nascimento aqui, olha, vai tentar cabaleirar o take back É isso aí, família, para tentar ativar É três tentativas? É três Não, vou passar uma velhinha Três tentativas, vinte pontos Certo? Eu vou dar mais duas, só que aí já vale dez Mais duas tentativas, vale dez Fechou, fechou Não morou Cara, tá bonzinho, hein? A manobra até vale mais, mas deixa os caras se esforçar Olha, mano Enquanto eu estiver aqui, você quer acertar vale cinco agora Tem uma velhinha Tem uma velhinha O que mais é o próximo? Jean, Jean-San, vai... Sweet Chove de Grind, pronto Tentar mais duas, né? Valendo o Dailão Pode, pai? Tentar mais duas? Valendo 10 conto Pra comprar um Dolly Pra geral Vou ficar devendo dolly pro moleque, mano Nosso digníssimo videomaker Não vai fugir também, não Último salve o mundo Aí, se eu voltar aí, vai ser vinte contos pra cada um, hein? Então, dá uma cena, vai tentar Flip de Grind em Reverso Viu aquele escolhas manautas Que a gente não volta toda hora, tá ligado? Que nunca voltei na minha vida, mano Seus amigos que ajudaram na escolha Esse é amigo, né? Já era as três, agora tá valendo dez Caramba, não vai salvar o mundo, mano Caramba, achei que ia voltar, mano Agora é cinco Ah, vou Quase, chegou a bola Quase, quase Quase, quase Olha o cincão, Jean Olha o cincão, Jean Olha o cincão, Jean Tava indo embora, não tava dando... Quase que eu fui esquecido Renegando o cincão Não, achei que você ia fazer o Pix Hoje tá moderno, né? Tudo Pix Cinco é osso, né? A gente vai... vai dar os vinte Vai, o único que salvou o dia Fechou É nóis Valeu O dólar vai ficar pra próxima Que eu tenho compromisso Agora eu vou sair fora Mas tá aqui, tá guardado, mano O dólar não tá garantido Não se esqueça de se inscrever no canal Seguir todas as redes sociais Vai tá tudo aqui embaixo E é nóis PGS 2021 Só força Ihhh